Deus, estou aqui Me estenda a tua mão Não me deixe prostrado nesse chão Me dá forças para prosseguir Só você pra me entender Me compreender Acalma meu coração Que me dá um ombro a mim Quando eu mais preciso Você me toma pelas mãos E me faz um campeão Sem você não sei viver Sua abelha sem o mel Sem você eu vou ficar Como estrela sem o céu Com você eu sei que sou Mais que vencedor Com você eu sei que sou Como rio e pescador Só você pra me entender Me compreender Acalma meu coração Que me dá um ombro a mim Quando eu mais preciso Você me toma pelas mãos E me faz um campeão Sem você não sei viver Sua abelha sem o mel Sem você eu vou ficar Como estrela sem o céu Com você eu vou ficar Com você eu sei que sou Mais que vencedor Com você eu sei que sou Como rio e pescador Como rio e pescador Como rio e pescador E pescador Com você eu estou E pescador Com você eu estou Música Amém.